Por essa ninguém esperava, Leila Pereira age rápido, surpreende todo mundo e fica a um passo de acertar a contratação de ótimo jogador. Olá torcedores do gigante ao viver de paulista, tudo certo com vocês pessoal? Leandro, aqui de novo trazendo pra vocês mais um vídeo recheado de informações atualizadas sobre o mercado da bola do nosso verdão. Mas antes galera, de revelar mais detalhes sobre esse baita jogador que Leila Pereira vai abrir os cofres para contratar. Primeiro, já quero solicitar a vocês que deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificações pra tá se mantendo sempre muito bem informado. Dito isso, bora continuar. Não é novidade pra ninguém que o Palmeiras tem atualmente um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Um time forte, compacto e bem treinado em campo que demonstra força e qualidade a cada jogo que disputa. No entanto, mesmo com um elenco muito competitivo em mãos, o atual treinador do Verdão, Abel Ferreira, já mencionou que ainda precisa da contratação de mais alguns reforços pra deixar o time em um patamar ideal. Sabendo disso, Leila Pereira e Anderson Barros já se movimentam, antecipadamente, nos bastidores, pra encaminhar a contratação de alguns reforços. E nas últimas horas, foi informado que a presidente do Verdão pretende abrir os cofres para fechar a contratação de um baita jogador. Trata-se do meio campista de apenas 20 anos, Diego Gomes, que joga no Libertade. O volante é uma promessa do futebol paraguaio, e a sua contratação já conta com o aval do técnico do Verdão, Abel Ferreira. O jogador chegaria ao Palmeiras para suprir a saída de Danilo que foi vendido ao Nottingham Forest. Atualmente, Diego Gomes está avaliado em 2 milhões de euros, aproximadamente 13 milhões de reais. Valores que ao que tudo indica, a cúpula palmeirense pretende desembolsar para contratar o meia na janela do mês de junho, recentemente em partida contra o Atlético Mineiro, dentro do Mineirão, pela Libertadores, foi de Diego Gomes o gol da vitória que calou a equipe de Hulk, Paulinho e companhia. Gomes é visto como um ótimo meio campista, que marca com vigor e também tem qualidade para pisar na área. Mas já diz aí você torcedor alviverde, você considera Diego Gomes, como de fato sendo um bom reforço para o nosso Verdão? Deixe aí nos comentários sua opinião sobre o jogador. Vou encerrando por aqui, para mais informações acessa algum desses cards aqui na tela. Um grande abraço e até o próximo vídeo.